Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Strategista, neste momento para fazer a análise da USIMINAS, da Operação de Siderurgia e Mineração e Soluções, soluções ali aço trabalhado, hoje em dia, junto de siderurgia, eles consolidaram no mesmo lugar. A siderurgia prática praticamente completamente mercado interno e mineração, a maioria mercado externo, basicamente eliminares de ferro. A gente teve alguma redução aí na quantidade, basicamente acho que agora ficou algo próximo de um terço mercado interno, dois terços mercado externo, ainda sem a grande maioria. A abertura da estrutura acionária na tela, a gente tem aí para quem quiser, pausar e dar uma olhada. Na sequência, a gente tem o preço desde a última análise, com algum nível de redução, nada que leve a um nível vagamente próximo da realidade ao preço, especialmente com aquela elevação agressiva que teve entre o terceiro trimestre e o quarto trimestre de 2023, que eu vi como completamente injustificável análise do quarto trimestre, vale a pena ver, está aqui embaixo na descrição desse vídeo, como sempre. No terceiro trimestre, a gente teve forte mudança na avaliação do ativo, dadas as mudanças na dinâmica operacional pelo mercado de aço virtualmente sem barreira de entrada e a dinâmica não positiva para o protecionismo do governo atual, por consequência inflacionária que teria ou começar a tributar aço aqui, o efeito que teria na cadeia produtiva brasileira. E boa saúde financeira das operações de siderurgia no país, explicado mais a fundo justamente no vídeo do terceiro trimestre de 2023, que também está aqui embaixo. Essa dinâmica, e é por isso que eu fiz essa introdução, perdura mesmo com as medidas recentes do governo. Estabelecimento, por exemplo, de cotas para produtos com importação acima da média histórica, eles fizeram ali uma escolha de produtos com base em produtos que estão sendo importados 30% acima da média entre 2020 e 2022, tudo que passar dessa cota seria taxado em 25%, comparativamente ao padrão hoje que acaba sendo uma média de 10,8%, que tem aí de incidência média, mas que vem ali com fala do próprio governo, de não querer, de aquilo ali não ter efeito inflacionário, então, ser uma medida aí com cota, tentando não provocar ali algum nível de redução na oferta, ainda sem divulgação de cota, com duração de 12 meses, o que leva a cria ali que vai funcionar mais como uma trava para evitar piora, mas vai permitir manutenção dos níveis atuais, possibilitando a estabilidade dos preços, e por conseguinte mantendo a situação pressionada para as operações domésticas. O que eu quero dizer? Quando o governo faz esse tipo de medida, ele tem completo aval, ele tem completo autonomia para estabelecer uma cota, quando eu estou falando de 12 meses à frente, que mantém o mesmo nível de entrada que a gente tem atualmente de aço importado, mantendo ali a oferta casada com o que a gente tem agora espalhada ali durante esse período, com apenas uma trava caso isso continue piorando. Então, é bem possível que essa medida gere, na verdade, uma estabilização dessa dinâmica na quantidade atual e não propriamente uma redução na importação que a gente tem com base no que a gente tem agora. Então, assim, não vejo isso daí salvando as operações aqui no Brasil de siderurgia como um todo. Continuo vendo uma dinâmica bem negativa, onde a gente tem o preço do ativo, e aí eu estou falando da Uzi Minas, muito elevado, com boa vontade do mercado, ignorando a realidade das coisas. No consolidado, a gente tem a continuidade da piora do resultado, e a gente tem alguma mudança dinâmica no EBITDA, mas eu já explico. A receita líquida com uma queda de 8% ano contra ano, desculpa, trimestre contra trimestre, 14% de queda ano contra ano. O EBITDA ajustado com crescimento de 28,4% versus o trimestre anterior, ah, Cassino, mas não teve pior e tal, já já entra no estudo. Isso pelo quarto trimestre de 2023. Ter um EBITDA em 324 milhões, não esses 600 e pouco que estão aí, porque eu estou retirando o não recorrente, como eu fiz na análise do trimestre passado. Não adianta eu retirar lá e não retirar aqui, certo? Eu vou comentar essa mudança dinâmica nas aberturas da siderurgia e mineração. Está aí uma queda de 47% ano contra ano, quando eu penso versus o mesmo período do ano passado, a margem indo a 7%, que não é propriamente positiva, certa margem de EBITDA. Lucro líquido em 36 milhões de reais, está uma queda, virtualmente zero, uma queda, por isso a queda tão agressiva, de 96% versus o período anterior, e 93% versus o mesmo período do ano passado, não vira um prejuízo, mas chega ali muito perto de zero. Como dito, a mudança dinâmica exige maior avaliação. No quarto trimestre, a gente teve o minério de ferro segurando o resultado um pouco melhor do que viria, não fosse o inflacionamento do preço do minério, em níveis altos, e, como dito, completamente insustentável. Foi falado inúmeras vezes no trimestre anterior. Aqui a gente tem a forte redução dos custos de siderurgia por retorno do autoforno 3 e redução do custo da matéria-prima, e eu estou falando justamente do minério de ferro, que, obviamente, vocês podem imaginar, vai acabar afetando negativamente a parte de mineração aqui. Começando por siderurgia, a gente vê forte melhora na entrega operacional, mesmo com a continuidade da redução dos preços de aço por tonelada, como a gente consegue ver ali. Isso se vê explicado completamente pela redução agressiva nos custos, como a gente vê na abertura. A gente tem um ganho de 475 milhões, se não me engano, por redução de custo. Algo que se dá por dois fatores. Um deles, pelo retorno da operação do autoforno 3, um fator de manutenção sustentável, algo que eu consigo manter médio e longo prazo, algo que, de fato, deve afetar perenemente a operação, e outro pela redução do custo da matéria-prima. Ponto que torna o efeito de curto prazo no agregado. Por quê? Grande parte do custo da matéria-prima é justamente o preço do minério de ferro. A queda no preço do mesmo, que causa esse ganho no primeiro momento, quando eu consigo, através da minha produção de mineração, repassar aquele preço pra dentro da minha cadeia produtiva de aço, e aí reduzir o custo do meu aço final, aquilo ali, eventualmente, é equiparado pelos competidores, que acabam usando a mesma matéria-prima. O minério de ferro tem o preço definido globalmente. Então, eventualmente, aquele minério de ferro mais barato, que eu me aproveitei aqui nesse momento, vai ser também utilizado por outros competidores que vão ter também uma redução no custo do aço produzido, e, por conseguinte, aquilo ali vai acabar refletindo no preço final, eventualmente refletindo na queda ainda maior do preço do aço por tonelada. Uma vez que eu vou ter matéria-prima mais barata, não só aqui refletindo nesse primeiro momento, mas no setor como um todo. Acabando com essa vantagem pelo lado do que a gente vê aí aberto como preço barra mix. Nesse primeiro momento, quando eu tenho ali a entrada de matéria-prima mais barata, eu tenho uma redução no custo e o preço mix ainda não tem aquele efeito. A hora que começa a ter uma competição mais agressiva, o preço da tonelada de aço cai, por conseguinte, o ganho que eu tenho na parte de redução de custo se vê anulado pela perda que eu tenho por um preço recebido mais barato por matéria-prima. Então, isso daí, essa parte, pelo menos, da redução de custo não se mostra sustentável. Então, eu não sei o quanto tempo isso daqui dura com essa vantagem e essa entrega de resultado operacional mais positivo. Nesse quesito, a própria gestão que espera a sustentabilidade dos custos no segundo trimestre do 2024 não se vê capaz de falar sobre o custo do produto vendido no segundo semestre. Por quê? Porque não é uma coisa difícil de entender. Se eu tenho redução de custo agora, esse custo não se atém a mim, certo? Eu não tenho monopólio sobre o minério produzido. Então, aquele custo que é mais barato para mim agora vai entrar eventualmente na cadeia produtiva do aço de outros lugares como, por exemplo, a China, que vai ser permitida para ficar competitiva reduzir ainda mais o preço do aço, da tonelada de aço. E aí, justamente, por competição, eu acabo tendo perda daquele efeito ali, esse efeito fica pura e simples no curto prazo. Como a gente vê em mineração, esse efeito que ajuda a siderurgia da queda do preço do minério de ferro causa forte deterioração da operação aqui citada, a operação de mineração, pela não sustentabilidade dos níveis de preço de minério que a gente tinha no trimestre passado, exatamente como colocado na análise do quarto trimestre. Certo? Aquilo ali era completamente inflado, não fazia nenhum sentido e a gente tem uma redução agressiva no preço por, se não me engano, o preço por tonelada de minério de ferro que está aí. Eu continuo vendo uma dinâmica bem negativa para a operação. O retorno à realidade dessas questões somada à continuidade da queda na demanda que a gente vê pelo evidente arrefecimento do crescimento econômico global, a gente não só vê a questão da China, mas os Estados Unidos aí vindo com o PIB agora recente bem abaixo do esperado, não estou falando de recessão, estou falando de arrefecimento do crescimento, uma redução da pujança do crescimento, junto ao preço inflacionado do ativo e eu estou falando a ação da Auzeminas, não deve gerar um resultado positivo para investidores aqui. A alavancagem continua muito tranquila, a gente está em 0,22 vezes dívida líquida sobrevista, justamente o que não inspira o governo a atuar de forma mais agressiva em protecionismo e o cronograma muito alongado e tranquilo, então a operação não corre qualquer risco de sobrevivência, é pura e simplesmente uma value trap, uma value trap nem caracterizaria, na verdade aqui é trap trap, uma armadilha mesmo, porque você tem uma operação que está claramente piorando, uma boa vontade do mercado, dificuldade de precificar isso daqui com base na queda, na piora agressiva da operação e aquilo ali cria uma operação que na minha visão está bem inflacionada. O cronograma, como eu disse, muito alongado e tranquilo, não vejo qualquer risco de solvência, a gente fecha aqui com o CAPEX, com o Capital Expenditure e o fluxo de caixa, o CAPEX, os investimentos, a gente vê forte redução no trimestre, certo? E a gestão ali falando em aceleração dos investimentos esperada no segundo semestre de 2024. Eu acho que esse atraso talvez venha por desconfiança da viabilidade de investimento mais forte nesse cenário, o que atrasa qualquer tipo de empenho ali da operação em continuar com o crescimento que vai afetar médio e longo prazo da operação. O fluxo de caixa, apesar de negativo, não é uma questão, parte porque uma redução disso vem do forfeitment que teve redução, então é uma escolha da operação e a operação não tem provavelmente questão de solvência, não é como se faltasse caixa para ela, então ter um trimestre de fluxo de caixa negativo não é propriamente uma questão. Isso dito, dinâmica completamente armadilhada para a operação aqui, não tocam no ativo com uma vara de 10 metros. E dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos na análise da Vale, que é a última de hoje e depois o movimento dessa semana. Valeu galera, beijão!